Olá, que bom ter você aqui no nosso canal! Faz tempo que eu não posto vídeo de faxina aqui, né? E eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo porque simplesmente se sente motivada a fazer faxina na casa também. Eu sou prova disso porque eu gosto de assistir vídeos de pessoas limpando a casa e isso me dá mais ânimo para fazer o mesmo. Este vídeo é de faxina completa, detalhada da cozinha. Eu começo a faxina na cozinha reorganizando essas taças que ficam nesse nicho aí em cima depois de ter lavado todas elas porque estavam bem empoeiradas e agora eu coloquei elas posicionadas com a boca para baixo para evitar o acúmulo de poeira nessa parte de dentro. Bom, eu vou fazer a limpeza dessa parte superior do armário e vou aproveitar para trocar algumas coisas de lugar. Esses andares que vocês estão vendo aí eu fiz com tiras de madeira pinos e pintei de branco. Tem detalhes do passo a passo aqui no canal. Estou deixando o link do vídeo aqui na descrição. Algumas panelas que eu guardava nesta gaveta eu achei melhor guardar no armário aéreo. E também eu gosto de fazer esse exercício de mudar as coisas de lugar às vezes para que minha mente não fique preguiçosa, sabe? E acostumada com a mesma informação todos os dias. Conta aqui nos comentários se você também gosta de trocar as coisas de lugar assim na cozinha. E essa frigideira grande coube certinho aí embaixo e para aproveitar ainda mais espaço estou colocando outra por cima dela. E para evitar arranhar eu uso uma folha de papel toalha. Agora eu estou limpando a gaveta que foi desocupada e já já ela vai receber novas coisas. Nela eu estou colocando os tacos herméticos divididos assim em caixas para facilitar a identificação. E aproveitando aqui para te mostrar um truque usando elástico para melhorar a divisão das coisas. Eu usei dois pedaços de elástico e amarrei dos dois lados da gaveta usando parafusos. Eu postei uns shorts aqui no canal mostrando essa ideia passo a passo detalhada. Estou deixando o link também aqui na descrição para você conferir. E eu continuo fazendo a limpeza das outras gavetas. Essa aí é das panelas. Gente, eu amo essa forma de organização das tampas aí com ganchos. Eu já mostrei aqui no canal como é que eu fiz. Eu consigo aproveitar muito espaço e fica prático na hora de pegar. Bom, nessa área de cima eu guardava as frigideiras nesse organizador de andares. Mas como elas estão em outro local agora, eu estou remanejando algumas coisas para esse lugar. Incluindo essa caixa aí com os panos de prato. E agora eu continuo a limpeza dos armários inferiores. E essa parte aí do canto é a mais chata porque o acesso a essa área mais profunda é difícil, principalmente na hora de limpar. Limpeza de armário de cozinha não é a minha tarefa doméstica preferida. É uma atividade bem trabalhosa, tem que tirar tudo do lugar, limpar e depois colocar tudo de novo. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Eu faço pelo menos duas vezes por mês. Conta aqui nos comentários se você gosta de limpar armário de cozinha. Lembrando que para fazer a limpeza de todo armário eu estou usando um borrifador com água e detergente apenas em um paninho de microfibra. Música 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 Agora estou limpando essa parte que fica embaixo da pia. onde eu guardo somente alguns produtos de limpeza que estão relacionados à cozinha. Esse potinho que eu coloco aí e também em outras partes do armário é um antimofo que eu mesma montei. Eu comprei os acessórios na Shopee e eu fiz. Essa água que você está vendo aí dentro é toda a umidade que o pote absorve da área. Eu estou deixando o link desses itens que eu comprei na Shopee aqui na descrição do vídeo. Agora estou indo limpar a gaveta dos potes. E é aquela gaveta que a gente organiza, deixa tudo bonito, mas depois de alguns dias está toda bagunçada de novo. Tenho quase certeza que isso acontece aí na sua casa também. Por conta do uso do dia a dia mesmo, né gente? Então eu retirei tudo, limpei e aproveitei para reorganizar tudo. Eu uso esse porta tampas da Sanremo que é ótimo para facilitar essa organização das tampas. Essa é outra gaveta que estava um pouco bagunçada porque eu mudei algumas coisas de lugar e não tive tempo de reorganizar. Então agora é a hora. O bom da faxina também é que a gente aproveita para ajeitar as coisas que estão em desordem, né? Nessa gaveta tem poucos itens. Tem esse porta talheres que também é da Sanremo, é ótimo. Ele é bem espaçoso e compacto ao mesmo tempo. E tem essa mantinha branca aí que eu uso nessa gaveta que é tipo um EVA, que é furadinha assim. Eu coloquei para evitar que as coisas fiquem deslizando aí toda vez que eu movimentasse a gaveta. Nessa gaveta de baixo é onde eu guardo os potes de vidro. Ela já estava limpa, então eu não precisei limpar agora e mostrar aqui no vídeo para vocês. Agora eu vou para as gavetas dos mantimentos. Meio. Legenda Adriana Zanotto 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 Esse adesivo amadeirado que vocês estão vendo aí é super bonito, já faz meses que eu apliquei e ele continua em perfeito estado, ele tem uma textura, então parece madeira realmente. Eu comprei ele na Shopee, tô deixando o link também aqui na descrição. Bom, agora já estamos chegando quase ao fim da faxina da cozinha e eu vou para o chão. Primeiro, eu passo o aspirador, eu passo o aspirador aqui no canal, ele é da Sixes, eu já tenho há quase um ano e foi uma das melhores compras que eu fiz, eu tô deixando o link dele também aqui na descrição do vídeo. E lembrando gente, que eu tô sempre deixando aqui na descrição, porque sempre tem gente que pergunta aqui nos comentários, que produto é esse que você tá usando, que mope é esse, que aspirador é esse, então eu já tô facilitando as coisas e já deixando as indicações e links pra vocês, tá bom? Pra fazer uma limpeza mais caprichada no rejunte, eu vou usar a esponja mágica e essa aí veio num kit que eu também comprei na Shopee, só precisa umedecer a esponja e passar na superfície, não precisa usar nenhum outro produto, ela é ótima gente. E pra não precisar abaixar também, eu tô passando com o pé mesmo e a sujeira já sai facilmente. Não é todo dia que eu faço essa limpeza do rejunte, não tenho paciência mesmo, não sei vocês, mas não tenho paciência de fazer essa limpeza detalhada no rejunte. Só nesses momentos de faxina pesada que eu faço. Esse piso da cozinha é bem antigo e ele tem várias falhas. Uma das coisas aqui da cozinha que eu queria mudar é essa questão do piso, eu tô pensando ainda se eu coloco piso vinílico ou um porcelanato mesmo. Pra finalizar a limpeza do piso, eu tô usando esse Mop Flat, que eu comprei também na Shopee, tô deixando o link aqui na descrição. Pra fazer uma limpeza mais molhada nessa primeira passada, eu deixo o pano um pouco mais encharcado, pingando um pouquinho. E por último, eu dou uma passada com o pano mais seco pra finalizar. Música No lixo eu coloco um pedaço de papel higiênico e ponho umas gotinhas de essência pra ajudar a amenizar e bloquear o mau cheiro no dia a dia. Agora eu vou pra limpeza da pia e do fogão. E enquanto eu vou adiantando essa limpeza, eu deixo a lava-louças aberta pra terminar de secar alguns potes plásticos que ficam com as gotinhas de água depois de lavados. E tinha algumas coisas na pia também que eu ia colocar na lava-louças, mas eu já quis adiantar e já fui lavando rapidinho. Foram poucas coisas. Pra poder deixar a pia livre logo. Pra limpeza do cooktop, eu tô usando esse paninho com água e detergente. E depois eu finalizo com vinagre, que ajuda a desengordurar e dar brilho. Música Ah, e uma das tarefas domésticas que eu amo é lavar a pia. Dá muita satisfação, né gente? Ver ela toda limpinha. Me conta aqui nos comentários se você também gosta de lavar a pia da cozinha. Música 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 E é assim, com esse clima de cozinha limpa, de paz, que eu finalizo esse vídeo. Peço pra você curtir se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, te motivou de alguma forma. E você viu também que eu deixei várias dicas aí pra vocês dentro do vídeo, né? Se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve pra você acompanhar os vídeos novos que eu posto por aqui. Lembra também de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. E lembrando que eu tô lá no Instagram também, minha página é blogbrunaleal. Eu sempre tô postando coisas do meu dia a dia, da minha rotina por lá. Eu vou adorar ter você me seguindo por lá também. E é isso, um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Música 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 Música